Kailan, tem bastante tempo que eu conheço você e esse cachorro sempre esteve ao seu lado. Qual que é o significado dele na sua vida? Ah, esse cachorro praticamente ele me tirou da ansa de pânico, né? Crise, né? Eu me sentia muito sozinho, essas paradas assim, e daí eu decidi ter um bibito, né? Em 2017 e até hoje, né, meu filho? Dá um beijo de pai, né? É, meu menino, quer ir para a rua, é? Quer ir para a rua? Vamos para a rua? E o bichinho é raivoso, hein? Vamos para a rua? Vamos para a rua? Chama o pai para ir para a rua, chama. Vamos para a rua? E fica todo empolgado, gente, olha isso. Vamos para a rua? Bora para a rua? Eita, 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 eita. Quer ir para a rua, meu pai? Olha a babonha, olha a babonha. E como é que esse cachorro te reconhece agora, Baiano? Gigantão? No começo era menor? Ah, se você perceber, meu pinte faz dieta, mano. Pode olhar lá, o meu pinte, se você puxar, ele só está na pele, mano. Então agora, se eu tomo café de manhã, ele come o ovo, mano. Ele pede o ovo, banana com avelha, ele adora, mano. É, rapaz. Então, assim, vocês que vivem um pouco sozinhos, mano, criam um animal, mano, criam amônia e nutrientes desses, porque... Vem cá, meu menino. É gostoso. É gostoso demais. Dá um beijinho, dá? Ih, é meu menino. O bicho é raiboso, hein? Vítico é rabado. É isso aí, galera. Ai, mas é isso, Piva, é uma vida. Pra mim é meu filho, né? Ele não tem um filho, é meu filho. Top. Né, meu menino? Salve, salve, galera. Vídeo novo se iniciando aí pra vocês. Estou partindo agora para a academia. Vou fazer um treino de peitoral daquele modelo. Como você já sabe, o meu peito é um dos pontos mais fracos do meu shape. É um ponto aí onde eu tiro a camiseta, dou uma olhada e fico falando, caraca, velho. Poderia ter nascido com a genética pra peitoral diferenciada. Porém, galera, é assim mesmo. A gente não tem controle 100% de todas as coisas. E meu shape, peitoral e ombro é um dos pontos mais fracos que eu tenho. É um dos pontos aí que deixa o meu shape zoado pra caramba. Porém, vou martelar hoje, vou fazer um treino daquele modelo, jogar sangue pro peitoral. E é isso aí. Também vou estar mostrando pra vocês, galera, o meu shape sacado sem camisa no final do treino. E deixa aí nos comentários, galera, o que vocês estão achando do meu shape atual. Com 80kg na balança. Claro que eu não estou com condicionamento físico dos melhores. Porém, galera, está legal. Estou mantendo os treinos. Não estou sem treinar, graças a Deus. Estou conseguindo conciliar o meu trabalho com os treinos e por aí vai, galera. Então, é isso aí. Estou partindo pra academia. E é nóis. Não esqueça, galera, também de me seguir no Instagram. O link está na descrição. E também, galera, estou fardado aqui com a camiseta da Best Nutrition, galera. Então, se você quer comprar suplemento de qualidade, galera, e com desconto de 15% off, compra utilizando o meu cupom SHAPE15, galera. Dessa moral lá, entrega para todo o Brasil, galera. Então, sem desculpa. E é nóis. Só bora. O mundo é uma constante prova de resistência. Todos correndo no mesmo espaço. E muitos buscando o mesmo sonho que você. Eu tô focado no plano, porra, tô me superando. Já tô nessa há vários anos e eu não posso parar. Pois essa é minha ganância, tô corredando até de um sonho. E eu tenho toda a certeza, mano, que eu vou chegar lá. E me distante, sempre mantive a esperança. Pois minha vontade é insana e eu prometi conquistar. Jamais me rendo ou cedo comigo, eu trago a costância. Sobrio, tô com uma avalanche, meu Deus, não é pra esperar. Ah, ei, eles sabem que eu posso. Ah, por isso tentam derrubar. Ah, ei, mas seus esforços são igual, porque se um dia eu cair, sem tentar vou me levantar. Jogando peso pra cima, distribuindo minha ira, esmagando todas minhas fibras até meu corpo falhar. Sem parar, vou treinar, vou suar, vou alcançar. Até o shape dos sonhos dessa porra eu vou alcançar. Jogando peso pra cima, distribuindo minha ira, esmagando todas minhas fibras até meu corpo falhar. Sem parar, vou treinar, vou suar, vou alcançar. Até o shape dos sonhos dessa porra eu vou alcançar. Eu sei que nada vai me parar Eu sei que eu sempre vou lutar De uma página com a minha vez Vamos lá Que eu não tinha nada, com muitos eu fui suado Mas eu senti combustível, tudo que eles falavam E o menor cita que a benda que só treinava em casa Hoje tá aula, ensina, sou personal respeitado Eu já falei, tô calando, todos que só duvidaram Pelas ligando, sentando, quanta melhor eu buscar Eu já busquei, tô buscando o caminho, eu sigo trilhando Seguindo a porra do plano, todo dia eu tô gravando Eu sempre vou instalar o tanto Vocês não vão me ver parar Enquanto eu podo respirar, estarei firme na guerra Eu jurei tudo conquistar Jogando peso pra cima, distribuindo minha índice Esmagando todas as minhas fibras até meu corpo falhar Sem parar, vou treinar, vou suar, vou caçar Se é o chip dos sonhos dessa porra, eu vou alcançar Jogando peso pra cima, distribuindo minha índice Esmagando todas as minhas fibras até meu corpo falhar Sem parar, vou treinar, vou suar, vou caçar Se é o chip dos sonhos dessa porra, eu vou alcançar